A sala de estar Janelas Casa Cor foi um ambiente pensado para estar com quem se ama, para compartilhar momentos agradáveis e ter acolhimento. Pensando nisso, eu priorizei os elementos naturais, tais como madeira e pedra. Fazendo um contraponto a tudo isso, eu utilizei os quadros que ditam a personalidade do ambiente. O balanço entrou como ponto de leveza do ambiente, que eu acho que mais do que nunca todos nós estamos precisando. A escolha da cor do ambiente foi o tubarão branco da Coral, que eu acredito ser uma cor atemporal. A mesma escolha se deu pelos mobiliários também, peças atemporais e clean. Música Tchau, tchau.